Mais um vídeo do MrBeast, ele vai pedir uma garrafa de água e vai deixar 30 mil dólares de gorjeta. Então tá, vai começar com uma gorjetinha de que ele falou, que é um centavo e depois vai subindo conforme os lugares, eles vão visitando lugares diferentes ele vai subindo os valores da gorjeta. Mil dólares, cinco mil dólares e por aí vai. Então o que a gente faz? Então a gente deixa a gorjeta de um centavo e sai andando, sai fora. I don't want to change, I don't care o truco. Change é o truco. I don't care o truco. This is a dollar and quarters and we're gonna head out. This time we're gonna tip five dollars. Don't worry guys, we're slowly working our way out. We're hashtag pranksters, man. This is gonna be a gnarly prank, bro. Over here. Five smackaroos, five smackaroos, 10 smackaroos, 10 smackaroos, 10 smackaroos agora de gorjeta. 10 smackaroos, right here on the corner of the table. O que aconteceu? Eu não sei, porque ele só pede uma água, né? Então tipo, não faz sentido nenhum colocar, dar 10 dólares de gorjeta. O que aconteceu? Ela não quer pegar a gorjeta. Ela falou isso agora, tipo, é suspeito isso, tem alguma coisa errada. I don't want to take it. All right, Jake Paulers, we're gonna leave at 20 and abort, abort, abort. 20. How much? 1,61. I can't break 100, unfortunately. Oh, I can't break 100, unfortunately. Break 100. Break é quebrar, tá? A palavra break significa quebrar. É um verbo quebrar. H, água, custa 1 e pouco, 1,60 é alguma coisa, né? I can't break 100, unfortunately. Ele tá falando assim, infelizmente eu não consigo trocar. Então, break, no sentido de dinheiro, é trocar. Cara, eu não consigo, né? Ele tá falando assim, eu não consigo te dar um troco de 100, 100 dólares pra comprar uma garrafa de 1 e pouco, 1,50, que seja. Então, I can't break 100, unfortunately. I can't break 100. Então, uma forma de você, por exemplo, se você tá com essa dúvida, né? Fala, poxa, cara, eu tô com uma nota de 100. Você tá viajando, tá com uma nota de 50, de 100. E não sabe se a pessoa tem troco? Can you break? Eu pergunto assim, can you break? É tipo assim, você tem troco para... Aí você entra no número. Tipo, ó, can you break 100? Você consegue trocar 100 reais, 100 dólares? Can you break 50? Consegue, né? Você tem troco pra 50? É mais ou menos isso. Can you break? Aí ele fala, ó, you can keep the change. Você pode ficar com o troco, com o change. Change é troco. Aí ele fala, não, I'm sorry, I cannot accept change of 100. Eu não, desculpa, eu não posso aceitar um troco de 100. Ele não pode aceitar. Change of 100 for the bottle of water there. That's fine. Thank you. Aí ele fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele sai fora. Ó, provavelmente tá no Outback, né? Ela ia trazer o pãozinho. Eles só pediram a água. A água lá, gente, não cobra. Nos Estados Unidos a água é de graça, né? Essa água que eles trazem que chama tap water. É a água da torneira. Porque ela já é filtrada, você pode tomar. Então, quem foi pros Estados Unidos sabe. Você chega lá, a primeira coisa que eles fazem é trazer uma água com um copão, assim, de gelo e água. E é isso. Então, por isso que é estranho as pessoas falarem, nossa, cara, deixou um troco. Qualquer troco, qualquer troco não, né? Qualquer gorjeta que seja, é estranho. Aí ela chega com o pão ali, eles falam, a gente não quer o pãozinho, não. Gluten free. A gente é alérgico a glúten. 100 dólares. E a água. Eu fiz uma foto do que está no cartão. Roger, Rother, Delta, Delta. Am I making sense? All right, 200 dólares. All right, sweet, 35,9. Appreciate it. Here's all your food. Start with a wave. That's good, man. Here's your tip. What? Our little secret. Hey, like, subscribe to Mr. Beast. He's a good guy, because he just helped me pay rent this month. Hey! Se inscreva no canal do Mr. Beast. Ele é um cara legal e me ajudou a pagar o aluguel esse mês. Later, man. What does this note say? Thanks for the water. Thanks for the water. 1, 2, 3, 4, 5. 500? 500? 500 é um. I'm doing good. From what I just got. Yes. Hey! Here you go. Tá tudo bem? O cara que tá filmando ali, né? Provavelmente perguntou, tá tudo certo e tal. Deve ter ficado chocado e falou, ah, eu tô indo. Eu tô ótima. Pelo que acabou de acontecer, eu tô ótima. Você tá sério? Sim. Prazer em ter. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tá bem. Conseguiu olhar o cardápio, como é que tá, né? Ela quer pegar o pedido. Eles vão tomar água e vazar. A água tá ótima. Deixar, ele fala, that good? Tão boa assim. Isso é uma piada? Eu vou fazer um leggi e mand pessoal. E um, tem um sorpresa e banana. Ou f SBS, ou違vation. É um. Isso que você faz. Están bom. Aqui é um favor de você. Muito bom. Appreciate o que você está fazendo. Pode pagar com a cartão. WA. Isso é bom. Essas são literalmente as melhores coisas que eu já comi. Obrigado. Dois mil. Tenha um bom dia, cara. Ele elogia, né? Ele fala, nossa, esse aqui é muito bom. Esse aqui é o melhor que eu já comi. E aí, dá a gorjeta. Você quer se sentar aqui? Obrigado. Obrigado. Primeiro, antes de sairmos, devemos testar a água. Hum, é um bom água. Tem um brilho de açúcar. É como eu gosto. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. There you go. 21 savages on the table. 21. Dois mil e cem. Dois mil e cem. 21. Que ele fala twenty one hundred. Como se ele fosse vinte e um centos, né? Vinte e um vezes cem. Dois mil e cem. Então, ao invés de falar two thousand and a hundred, ele fala twenty one hundred. Todo mundo em choque. Tá quebrando a regra um pouquinho. porque eles estão com fome de verdade, então estão pedindo comida, água e comida também. A conta deu 111. 1.200. Agora é gorjeta, hein? 2.000. Ah, tá. Esse é o lugar que eles tinham dado um centavo a penny. E agora ele voltou lá, 2.000 dólares. Tá de brincadeira? É sério isso? Você está sério? Você pode me sentir aqui? Ok, obrigado. Oi, bom. Posso ter água? Posso ter água? Pode trazer uma água? Posso ter? Literalmente é posso ter uma água? Mas ele está pedindo água. Ele está falando assim, pode trazer uma água? Eu acho que eu vou querer uma água. Você pode trazer? Can I have water? Tem uma água? 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 Sim, eu posso. Eu acho que eu tenho dinheiro. Não, eu não. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É, isso não pode ser sério. Eu vou passar. Você está sério? Vou passar. É, eu vou passar. O que é que eu vou pegar? Ah, água. 2 água, 2 água, 2 água. 19, 20. É isso que eu vou pegar para o seu plenário? Onde está meu pocket? Oh, eu encontrei. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Eu vi o que eles estavam fazendo A mulher percebeu Apenas aproveite um momento Apenas sorria Ela percebeu Eles estavam rindo Eles estavam curtindo O pudim que eles estavam comendo E ela percebeu que tinha alguma coisa Tem algo Isso aqui é pra falar assim Tem alguma coisa Quando você vê um homem de barba Alimentando de colher Outro cara Ela se apresenta Eu que vou atender vocês Eu que vou atender vocês Eu vou atender vocês Dez mil Dez mil É o dono Ele é o dono do local Você é o dono Você sabe que alguém pode atender ali Tipo o cara tá meio Aquele cliente que não foi atendido Pode atender a mesa aqui por favor Faz alguma coisa Ela tá explicando né Eu fui lá Eu fui lá Voltei Eles não queriam Pegar nada ainda E quando eu voltei Eles tomaram a água Eu falei A água tava ótima E de repente A stack of hundreds Stack é uma pilha Hundreds É cento Uma pilha de notas de cem A stack of hundreds Eu não entendo Por que que eles fizeram isso? Por que não? Ah, that was way too big of a tip Ah, way too big of a tip